E aí pessoal, beleza? A primeira temporada de Sintonia chegou na Netflix há alguns dias, mas muitas pessoas já terminaram de ver todos os episódios e querem saber se a série foi cancelada ou renovada para uma segunda temporada. Mas antes de saber a resposta, se você gosta da série, curta o vídeo e se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Sintonia é a mais nova série brasileira que foi lançada pela Netflix. Diferentemente das outras, ela foi produzida em parceria com o Kondzilla, que é o maior canal de música da América Latina e o quinto maior do mundo. A história da série gira em torno de três jovens que cresceram juntos na favela de São Paulo e se consideram melhores amigos. No entanto, durante os episódios, cada um começa a trilhar seu próprio caminho, em busca de seu sonho, mas a realidade não é tão fácil e terão que lidar com diversos problemas que aparecem durante a trajetória. Com uma trama agitada e envolvente, o público brasileiro se surpreendeu com a série e até mesmo os gringos abraçaram essa ideia. Alguns dos principais comentários em relação à série é a forma de mostrar o dia a dia das pessoas na favela e como são testadas, explorando a diversidade, desigualdade, talento e a força para mudar a sua realidade, mesmo quando há alguém disposto para atrapalhar, como era o caso do pai do MC Donnie. Por isso, a segunda temporada está sendo aguardada com muita expectativa pelos assinantes, ainda mais por conta do final do último episódio, que deixou diversas aberturas que poderão ser aproveitadas e aprofundadas na próxima temporada. Uma outra novidade que aconteceu por causa da parceria com Godzilla e Netflix é que o primeiro episódio ficou disponível no YouTube e atingiu cerca de 500 mil visualizações, atraindo novos assinantes ao streaming para conseguirem continuar a assistir os episódios. Para quem ficou preocupado com o possível cancelamento da série, pode se acalmar, pois durante uma entrevista ao The Noite com Danilo Gentili, a parte de criação da série confirmou que já pensaram em histórias para uma segunda e terceira temporada. Em relação à data de estreia, a segunda temporada ainda vai demorar um pouco para chegar ao catálogo, visto que a Netflix não divulgou oficialmente a renovação, e que ainda nem começaram o processo de gravação dos novos episódios. Então, a previsão é que esses novos episódios sejam lançados no streaming em julho de 2020. No entanto, vale a pena lembrar que isso é uma previsão e que a Netflix pode alterar ou não esse período de lançamento. Agora é com você! Comente se você já viu a série e se está ansioso pela segunda temporada. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos que já conhecem a série e com aqueles que ainda não conhecem, possibilitando dessa forma futuras temporadas. Até a próxima! Tchau!